Como enfrentar a questão do desemprego e pensar ao mesmo tempo nessa desigualdade de gênero? Me é um prazer conversar com vocês, sobretudo começar o programa com um debate que talvez seja o principal debate que nós temos que travar durante esse processo eleitoral. A desigualdade brasileira, ela sempre foi, ela historicamente é regional, mas ela também é estruturada a partir da questão de gênero e de raça. Ou seja, não é igual ser uma mulher, não é igual ser um negro ou uma negra diante de um Brasil que empobrece com as medidas de austeridade fiscal que foram adotadas por Temer e que são defendidas por um conjunto de candidatos. Não só por Temer, mas por todo o lado de lá. Qual eu acho que é o centro de um projeto de desenvolvimento para o Brasil? É nós pensarmos como nós vamos recompor a capacidade de investimento público. Ou seja, como nós garantimos que o Estado brasileiro volte a investir. Por quê? Porque a tradição brasileira é que o investimento público tem um peso muito grande.